Durante a sessão ordinária de terça-feira, 27 de julho, as deputadas Paulinha e Luciane Carminati se pronunciaram em favor das políticas de cultura no Estado. As parlamentares cobraram da Fundação Catarinense de Cultura respostas a respeito dos editais que estão em atraso. São os casos do Prêmio Elisabeth Anderle, o Prêmio Catarinense de Cinema e o projeto SC Cultura em sua casa. Outra questão levantada por Luciane Carminati foi em relação a uma verba de 30 milhões de reais proveniente da lei Aldir Blanc. Segundo a deputada, esse é o valor que sobrou do orçamento de 2020 e até o momento está retido. A pergunta que eu faço, mais uma vez, é quando serão lançados os editais para distribuição deste recurso de 30 milhões que está parado desde o final do ano passado na conta do governo do Estado. Em seguida, a deputada Paulinha anunciou que vai se reunir na quinta-feira, dia 29, com o presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Edson Lemos, para apurar a situação dos editais e também sobre a lei do mecenato. Uma lei que nasceu lá no mandato passado, sob as mãos do deputado Darcy de Matos, amadureceu no governo, chegou à casa com robustez, com apoio do secretário de Fazenda, inclusive o Paulo Eli, mas agora carece de regulamentação para ser aplicada. Então a gente está muito ansioso para esse dia e é por isso que eu vou conversar com o secretário Adinho para, mais do que cobrar, levar também contribuições para que a gente tenha um desfecho positivo para Santa Catarina no menor prazo possível.